Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou ali e hoje pessoal, tô aqui na Xavolé Espaços em Jundiaí e vou mostrar pra vocês esse Onix Plus Premiere 2023, certo? Esse aqui não é o completão com ar digital e tudo mais, Easy Park, tipo assim, esse aqui é um simples, né? Tipo assim, nem alerta de ponto cego, mas é um Premiere. O Premiere tem isso, tem uns que é completão com tudo, vai subindo o preço, tem uns Premiere que é mais simples, certo? Vou deixar o contato do Neto na descrição, esse carro aqui custa 114 mil mais ou menos ali, né? Ele na cor preto é a cor de 103, né? 114 mil na verdade. Se for o azul, o cinza, o prata ou o vermelho é mais 1650 em cima do valor de 114. E esse 900, e esse branco é 900 em cima do valor, tá? Bom, branco eu acho bonito, né? Mas assim, pra mim assim, o azul é a cor mais bonita da Chevrolet, tá? E eu falo pra vocês galera, o carro ele é bonito demais, cara. Esse conjunto óptico traseiro dá um charme imenso, né? Impressionante. Até na foto ele fica bonito, na foto de capa aí vocês vê, né? Como essa lanterna foi bem feito, cara. O desenho dela é muito atraente. A traseira do carro é perfeito. Tem os sensores, a câmera, é mais abaixo. Olha só que lindo. A roda diamantada também casa bem com o carro, né? É diamantada com Black Piano. Pneus 195, 55 e as rodas são 16. Os detalhes em cromado aqui e aqui. Sistema que ele é de abertura, lá do outro lado, né? Aqui não. Ó, então esse aqui não tem o ponto cego, que na Chevrolet fica aqui. Tem carros que ficam aqui o ponto cego, né? E nem o repetidor de seta, né? Que no caso tá aqui. Ó, então o DRL dele é aqui embaixo. Bem bonito também. Vou acionar o conjunto óptico, que no caso aqui ele é a loja, galera. Acionar um lado só da seta que vocês conseguem ver. Acionar o piscadelo. O emergencial não. Ó, então farol alto, farol baixo, projetor, né? E seta, né? Aqui ó, o farol também tem um desenho bonito. É que eu acho que ele deveria ser LED, né? Tudo LED. Porque lá atrás já é um charme. Aqui na frente é o que faltava, né? Ó, então Black Piano. Desenho Chevrolet, bem bonito. E o cromado aqui é o único destaque, tá? E o repetidor de seta aqui. Deixa eu mostrar a seta aqui atrás. Que ela fica sendo halógena, né? Então é diferente. Então fica aqui ó. Essa parabolinha aqui. Mais abaixo. Essa aqui é a visualização em primeira pessoa. Olha que sensacional o volantinho. Basinha achatada. Bem bonito, né? No couro. Piloto automático com limitador. Cruz e contro. Aqui. Cancelar o piloto automático. Carro contém volume. Estação de rádio. Atender, deixar mudo, né? Sensor crepuscular. Altura do farol. Função intermitente. Não. Na verdade não tem função intermitente, galera. Estou falando caca. Mas aqui as funções de limpador. Aqui o menu de computador de bordo. Subir e descer. E zerar trip. Volante com regulagem de profundidade e altura. Certo? Fácil de mexer. A porta. O destaque aqui é o acabamento macio, tá? Cromado. Os botões dos vídeos e retrovisores. Aqui não tem apoio. Com revestimento macio. É no plástico rígido. Olha só. Bancão aí todo no couro. Banco super confortável, galera. As abas dele não incomodam. Por mais que é meio fino aqui. Parece que isso aqui vai encaixar em você e ficar apertando. Ele é... Ele, pelo menos pra mim, ficou normal. Porque, assim, o banco mais confortável que eu vejo, galera, é o que... Ele faz aquela curvatura bem suave, né? Ele até tem uma aba boa. Uma aba grande. Só que é suave. Que nem, por exemplo, o Mustang que eu mostrei, né? É um exemplo bem claro, assim. Que ele é um banco bem esportivo. Que ele tem uma aba bem grande, né? Vem até aqui, por exemplo. Só que, mesmo assim, ele ainda é uma curvatura boa. Então, qualquer pessoa, desde o magrelo até o mais gordo, né? Conforme a pessoa vai ficando mais gorda. Tipo, e entra ali, ele encaixa em qualquer pessoa, né? Porque ele é todo por igual, a curvatura. Agora, uns que é feito em medidas, assim, com quinas mais quadradas. Às vezes, a pessoa, quando é mais gordo, pode entrar e não ficar confortável, tá? Mas aqui, pra mim, atendeu. Atendeu tranquilo. Bom. Trocas de marcha. Passar e reduzir. Ó, o câmbio, ele vai direto de uma vez. Pra frente e pra trás, né? Não é aquele câmbio que vai puxando pros lados, assim. Carregamento por indução. USB, tomada 12V. Ar convencional. Abertura do porta-malas. Ó. Ó o jeito que é, galera. Abertura do porta-malas. Caraca. Me bate com tudo. Bom. Bloqueio da porta. Controle de tração pra desacionar. Aqui. Tem iluminação do porta-luvas. O acabamento dele é um pouco mais claro aqui, mas é tudo no plástico, né? E, assim, o design do bicho é bonito, né? O painel é bonito, ó. Combina aqui, tudo conjugado, né? Então, o painel, ele tem um desenho. O carro é bonito por si só, né? Desde a parte externa até aqui a interna. Ele é bem bonito. É... Carro leve também. Aqui. Botão de start-stop. A multimídia, galera, ó. Então, serviço Apple CarPlay. Serviço OnStar. Apple CarPlay. Configurações do veículo. Dos aplicativos e do sistema. Bom. Vindo aqui, ó. Aqui é pra desligar o... Sistema de colisão e detecção do... Da... Os sensores, né? O sensor... Deixa eu ver. O sensor atrás, ele tem... Eu nem... Caraca, eu até esqueci, galera. Bom. Vou acionar aqui a ré. Ah, não vai mostrar. Galera, eu falei... Que eu falei que ele tem câmera de ré, né? Caraca, eu passei despercebido. Vamos ver ele. Tem. Sabe o que que é? É o modo transporte. Que bloqueou. Bom. Vou fechar aqui e voltar. Botar o câmbio aqui. Bom. Então, aqui. As configurações do veículo. Do aplicativo. Apple CarPlay. O Android Auto não vai ter. Nem o Bluetooth. Sistema. Aqui, ó. Não tem o Bluetooth. Pois esse pacote do carro que foi configurado. Veio sem. Mas a pessoa pode escolher vindo com tudo, né? É só aí. Falar o que quer pro vendedor. Que ele vai ver ali o que dá pra ele selecionar pra vir no carro. SOS. Os botões aqui. Iluminações. Espelhinho dos dois lados. Mostra de apoio pra todos. Airbags pra todo canto tem. Desde a coluna C. Coluna B. Os da frente. Os do banco, tá? E aqui o painel do instrumento é aquela ideia, galera. Parece com todos que eu já filmei, né? Só tá no modo transporte. E todo bloqueado aqui sem mostrar. Mas, ó. Dado 180 de final. Por causa do limitador. RPM na esquerda. E todas as configurações de câmbio. Temperatura do câmbio. Autonomia. Tudo dá pra ver no computador de borda, tá? Tem aquela velocidadezinha digital aqui no centro também. Então é uma coisa que é legal. Bom, vou mostrar aqui o banco. E vamos lá pra trás pra medir, né? Ó. Abriu o capô também. Aqui atrás, ó. Ele é como a porta da frente. Tudo a mesma coisa. Só muda que não é macio, tá? Ele é plástico rígido aqui. Lá na frente é macio. Promado. O banco atrás. Eu só vou desligar aqui, galera. A ignição. Deixa eu ver o que é que ele tá avisando. Bom. Então. Abatimento e tal. 60x40. Os apoios de cabeça. O espaço interno do carro atende. Atende muito. Porque, ó. 1,74 pra mim. Regulado na frente. Aqui dá 4. 4. Uns 10 dedos, tá? E o lado, pra mim, fica perfeito. 2 USBs do tipo A. Porta revista na direita. Túnel central pequeno. Então, quem vai no centro consegue colocar os pés aqui com facilidade, ó. Ó, encostei a cabeça, tá, galera? Eu não sou nem tão alto e me dei um encostadinho aqui, ó. Bom, a iluminação fica bem na cabeça aqui no centro. A maioria desses carros aqui é assim, ó. É 4 pessoas. Fica bom pra 4 pessoas, né? Fica confortável. Bom, eu falei do pé, galera. Quem vai no centro. Porque tem carros que tem o túnel central largo. Então, a pessoa tem que ficar com o pé em cima aqui. Daí fica mais alto, né? Daí tem que ficar em cima. O joelho não fica. A parte de baixo aqui da perna não fica encostada no banco. Porque o conforto é isso, ó. É você esticar e encostar aqui, né, ó. Encostar a parte inferior. Não alonga a viagem. Bom. É isso. Vamos ali pra parte do porta-malas agora. Olha só, pessoal. O porta-malas tem 469 litros. E a iluminação, ó, mais acima, tá? Desacionou porque eu fiquei muito tempo aberto aqui. Mas não é o certo. O certo é sempre ficar aberto. Sempre ficar aberto. A abertura é somente pela... Ali pela frente, né? Pelo botão ou pela chave, né? E, ó, acabamento macio dos cantos. O estépe do estilo fininho. Triângulo e macaco aqui na parte inferior. Certo? Ótimo porta-malas. Uma litragem excelente. Ah, o top teto é o que eu mostrei, ó. Mas ele fica aqui, ó. Em cima do tampão, né? O sedã sempre é assim. O hatch, ele já é atrás do banco, né? O top teto. Ele já é uma travinha que fica contra a peso da cadeirinha pra você fixar atrás do banco. Ele fica... Tem que rebater e fixar. Olha só, a manta no capu. O motor aqui, ele é 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas turbo. Com correia dentada, CSS Prime, 116 cavalos em ambos combustíveis. E isso a 5.500 RPM. Um torque de 16.8 etanol e 16.3 na gasolina, só 2.000 giro. Então, a eficiência desse motor é excelente, né? Fica o máximo de torque bem baixa. Faz com que o carro seja eficiente na saída e seja super econômico, né? Acoplado a uma caixa automática de 6 velocidades, ó. Os dados de desempenho, o seguinte. 10.4 segundos, 0 a 100. E velocidade final em 190 km por hora. Pesa 1.117 quilos. Tem um tanque de 44 litros. As médias de consumo são essas aqui, ó. Muito boas. Extremamente econômicas. Anda bem, tá? O carro anda bem também. 8.4 etanol cidade e 12.3 gasolina. E estrada 12.2 etanol com 16.8 na gasolina, certo? Notas B, A categoria. Então, é um carro sensacional. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!